O que é o Tim Nogueira? O que é o Tim Nogueira? Ele tem buscado estar apoiando os seus franqueados em todas as áreas e isso nos motiva a estar com eles a cada vez mais, crescendo juntos e eu tenho certeza que todos os objetivos que nós temos traçados vão ser alcançados. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês.